Ministério da Educação, se foi chamada a atenção para o professor Síria e o município, lheu-se conhecimento do estudante Síria e o Certame Nacional. Ministra da Educação, Dulce de Jesus, a questão de abertura do Certame Nacional para a comemoração do 30 de agosto de TINAM e a sala de Info-DP na quinta semana. Durce de Jesus, lheu-se resultados do Certame, Gabinete e Pesquisa do Ministério da Educação no Info-DP, lheu-se conhecimento do Estudante Síria e o conhecimento da cada matéria, lheu-se conhecimento do Estudante Síria e o Certame Nacional, o Ministério da Educação, se foi chamada a atenção para o desempenho do professor Síria, lheu-se qualidade da educação. Estudante Síria e a apresentação, durante a matéria da disciplina, saída para o dia, disciplina saída para o dia, um dia, atornei a formação, mas ainda concentravamos a informação, se não, na renda do Certame. Nem nós simplesmente a traféria de lhecheira de educação, rala do Certame, pronto, lheu-se a lhecheira de educação, rala do Certame. Mas bem, minha continuidade saída. Então, agora foi ligado, sempre para a parede, e durante a escola de meia-me-me-cara-udia, na meia-me-me-me-a-gara-udia. Né, você tem chamado a atenção, nenhuma professora, na meia-me-me-cara-udia, escola-de-ba, a ducana-de-de-de-de-da, CNDCP, caiu-se, precisa da força de limpar, a turma, né, se a investigar, precisamos ver a peralha, o CNDCP, o dia-de-da-de-da. Ou que o Ministério da Educação, precisa da força de limpar, a formação, caiu-se, precisa da bateria de dados, o sistema mais adequado. E da lei-me-me-me-me-ta-cária, o Ministério da Educação, e a nível regional TOLU, no da daune, tamo onaba nível nasional, bako moração lorong konsulta popular 30 de Agosto, tinangne, colema, e a educação e lugar de esperança e transformação dos cidadãos. Lambertura da Silva, ZMN.